. 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 Aqui não é de hoje, hein, mano. Ah, quando tá comendo. Ai, Arla, dá a live agora. Por que você me bloqueou no Instagram? Cadáver me amoreando. Deixa bloqueado, mozão. É, isso aqui é perigoso. Isso aqui é muito perigo. Não, esquece, esquece. Não sei falar. Não, nada sumiu. Foi morrer a Arla, a última casa da Barra. Tá me seguindo lá, mozão? Eu falei, caralho. Entendeu? Não segue esse homem, não. Nada de mão. Não, 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 esquece, João. Sai pra lá, Clarice. Pelo amor de Deus. Ô, mozão, você é louco? Falar pra você, assim. Falar pra você, assim.